Eu não sei se vocês já sabem, mas Thiago Carpini é um dos nomes mais indicados para assumir o peixão após a saída de Diego Aguirre. Inclusive, há rumores de que o nome de Thiago Carpini agrada a nossa diretoria. Mas e aí, HB? Como joga o Thiago Carpini? Aliás, como jogam os times de Thiago Carpini? Vou mostrar para vocês agora mesmo aqui no canal HB Santos TV após o recadinho do nosso anunciante. São apenas 10 segundos. Fique ligado. Estás vendo porno? Claro que não. Esta é Eva Elfi, a nova embajadora de OneXBet. Todos se sintieron bem quando Eva Elfi se convirtiu em uma nova embajadora de OneXBet. Ainda não se cadastrou na OneXBet? Se cadastra aí através do link que está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Aproveita e usa aí o cupom SANTOS1XX. Dessa forma, você pode dobrar o seu depósito, tá? Se você fizer um depósito aí de R$50, você ganha mais R$50 de bônus e fica com R$100 para fazer as suas apostas. O seu bônus pode chegar a R$1.200, tá bom? Então não perca tempo. Se cadastre agora mesmo. Link na descrição. OneXBet. Bora falar do peixão, pessoal. Pois é, galera. Um dos nomes indicados aí para assumir o peixão é o do Thiago Carpini, tá? Thiago Carpini que no Paulista, né? Esteve aí no time do Água Santa, né? E fez o time do Água Santa chegar à final da competição. Tem três jogadores, né? Do Água Santa que atuam no peixão hoje, né? Tem o Bruno Mezenga, tem o Luan e tem o Gabriel Inocêncio. Será que Carpini, né? Colocaria esses atletas no time principal e faria algo de diferente? Bom, não sei, tá? O fato é que os times do Thiago Carpini são muito parecidos, tá? Com o time do peixão, tá, pessoal? E você deve estar se falando ou se perguntando neste exato momento. Pô, HB, mas o Thiago Carpini nunca ganhou nada. É bem verdade, tá? É bem verdade. Ultimamente tem passado pelos Santos, né? Técnicos que não conquistaram muita coisa aí na sua carreira. Talvez o Santos estivesse precisando de um técnico mais vitorioso, né? Mas você também deve estar se falando neste momento o seguinte. Pô, HB, mas o Santos precisa de um técnico mais cascudo. Discordo, tá? Discordo. Pra mim, o Aguirre era um técnico cascudo e não fez esse time do Santos jogar bola. Talvez o Santos precise de um novo elemento, né? Alguém que ouse um pouco mais pra que o Santos jogue diferente, jogue um pouco mais para a frente. E Thiago Carpini é o técnico que pode fazer este Santos jogar um pouco mais para a frente? Pode trazer um elemento surpresa aos nossos adversários? Bom, é isso que eu vou tentar mostrar pra vocês agora mesmo na nossa prancheta mágica, tá, pessoal? Então, prancheta na tela. Vamos analisar agora aqui o time do Thiago Carpini. Como vocês podem ver, o Nenê é o homem de articulação desse time, né? O time do Thiago Carpini. Ele joga aí saindo pelas laterais, tá? Mas ele também tem essa opção de saída de bola com os seus volantes, né? Para isso, os nossos laterais têm que estar bem preparados, tá? Não é o caso do Santos. Hoje, o Nenê, ele fica um pouco mais adiantado para receber essa bola, né? E flutuar, conduzir, ele faz muito bem isso, né? O David é um jogador de mais velocidade lá no Juventude, né? Onde o Nenê procura tabelar muito com esse atleta. E dessa forma, ele consegue chegar ao ataque com cruzamentos, né? O David, no nosso caso, seria o Soteudo, tá, pessoal? Com certeza, no time do Thiago Carpini, tá? Se o Marcos Leonardo não conseguisse fazer gols, né? Se ele não conseguisse alcançar as metas, com certeza, no time do Thiago Carpini, iria entrar de titular o Furt, né? Então, nós teríamos aí um ataque que falaria espanhol com o Soteudo, né? Com mais velocidade pelo lado esquerdo, tabelando aí com o Nenê, no caso, o Lucas Lima, né? E cruzando essa bola aí pro Julio Furt, né, pessoal? Dessa forma, o Santos conseguiria sair com um jogo mais organizado pro ataque do que tem sido ultimamente. Porque na saída de bola, o Santos tem uma transição muito lenta que atrapalha muito o desenvolvimento da jogada do Santos lá no ataque, tá, pessoal? Então, é dessa forma aí que joga o Thiago Carpini, um dos nomes favoritos da nossa diretoria pra assumir o Santos, né? O Marcelo Fernandes assume o time diante do Bahia, mas após o jogo contra o Bahia, dependendo do que acontecer, o Marcelo Fernandes permanece, tá? A expectativa da nossa diretoria é de que ele conquiste uma vitória fora de casa, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer. E se ele conquistar essa vitória, provavelmente dará seguimento aí ao trabalho. A outra possibilidade é de que após o jogo contra o Bahia, a nossa diretoria traga um técnico até o final do ano pra tirar o Santos dessa situação, tá bom, pessoal? Mas você, o que pensa sobre o Thiago Carpini? Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gosto do nome e acho que pode dar certo, tá bom? Deixa nos comentários. Também quero dar um recadinho aí a todos vocês, tá? Como vocês bem sabem, o Pardal lançou aqui uma campanha no canal HB Santos TV, né? Quando o canal chegasse aí a marca de 95 mil inscritos, 95 mil santistas, nós sortearíamos duas camisas do Peixão, né? Duas camisas Retro 63. Então, se você quer participar deste sorteio, vai lá no meu Instagram. Agora mesmo irei postar os critérios pra que você possa participar deste sorteio. Chegou a marca de 95 mil, canal HB Santos TV, juntamente com a parceria aí do Pardal. Estaremos sorteando aí essas duas camisas pra você, torcedor do Peixão, tá bom? Quando chegar a marca de 100 mil, mais duas camisas. Participe e vamos que vamos. Pra cima deles, Peixão, e até a noite. Tchau, tchau. Fui. Deixa nos comentários, tá? O que você acha do Carpini assumir o Santos daqui pra frente. Tamo junto. Fui. Estás vendo porno? Claro que no. Esta é Eva Elfi, a nova embajadora de One XBet. Todos se sintieron bem quando Eva Elfi se convirtiu em a nova embajadora de One XBet.